Muito obrigado, falo agora quebrando um pouco o protocolo de uma mulher presidência brasileira, que é muito mais aqui presente, porque eu vou ter que me retirar praticamente de imediato, teria que me retirar daqui um pouco mais, mas eu vou ter que me retirar antecipadamente, porque ele recebeu uma triste notícia de que eu cumpriu em nossos usos, fizeram-se imunitância, acabou de falecer, faleceu algumas horas atrás, faleceu porque fosse um meningite bacteriano, e eu e outros pessoas estivemos com ele na segunda-feira. Então, eles vão me chamar, vão ser isso, médico, mas eu não acabo de estar, porque temos que ser imediatamente imunizados. Então, eu vou ter que antecipar a minha saída, por esse motivo também, já teria que fazer, já que tem um conselho da ordem hoje, conselho de prêmio, eu sou relator de processos de pessoas com mais de 65 anos, que é o dia de ter prioridade. Então, peço desculpas se vou ter que falarem e me retirarem imediatamente. Mas eu e o doutor Adida Lopes, a presidiu a ordem, fomos chamados a esse setor da Câmara, de feriadores, setor de emergência, da saúde da Câmara, passei a nos imunizados. Mas, enfim, com muita satisfação que nós comparecemos a esse evento, a esse evento regional que visa, junto com os consultores da Câmara, o novo evento nacional que se realizava em Deseo, tenho a grata satisfação que estou aqui, com esse compromisso de comissão, com 15 prazer de ser vice-presidente, amarelo da Facebook, durante uma bela gestão. E acredito que é necessário, como a vossa excelência se manifestou, que haja uma ampla concentração de esforços para vencermos um preconceito que diz respeito à questão do trato direitinho do Brasil. Eu, como presidente da Comissão de outros humanos, como fiz com a Margarida durante muito tempo, muitas vezes fui abordado, construí-se sendo abordado, por pessoas que perguntam por que nós se adicionemos bandidos, o que nós estamos antecedendo aos setores, como o que nós menos fazemos, é exatamente isso. Compreendendo esse preconceito de direitos humanos, não pode ser visto, não pode ser visto, apenas como uma questão individual, mas uma questão coletiva. Porque há antecedimentos sociais no Brasil, sem sair daquilo que nós chamamos de excluído socialmente, mulheres, mulheres, índios e assim, pessoas que vivem comunitárias, assim por diante. Ontem eu participei de uma direita tão large e disse a sua guardadora que, para determinar os segmentos sociais aqui no Rio de Janeiro, disse isso a propósito, o que aconteceu na terça-feira nessa cidade, onde a dama da Câmara de Vereadores, onde se derram praticamente praticamente no estado de sítio, e que essas milhares de trabalhadores sequer conseguiram chegar, se não fosse um local de trabalho, que a polícia impediu de chegar desde cedo, se enxergaram as empresas que não estavam, podia caixar ou podia ter a carteira de trabalho, de novo, imagina, para poder se esticar. Então, milhares de trabalhadores sem empresas de casa, não conseguiram chegar, se enxergaram o seu local de trabalho, e isso não só trouxe um prejuízo às identidades, empresas, escritórios que elas funcionam, como essas pessoas. Então, fazia eu uma comparativa dessa situação. Então, fazia com a situação de quem vive em comunidade, no Rio de Janeiro, quem é sem teto, quem é aqui em Ombola, quem é sem terra, que essas pessoas vivem permanentemente num estado de exceção. O Estado, quando chega a essas pessoas, o maior paro das vezes, lamentavelmente, desistirmente, que os poucos se usam naquela que não viaja imprecisa. Então, já está impensando, comendo a percepção, e muito pouco, muito pouco, como viagem da cidade, inclusive. Então, quer dizer, acho que o nosso esforço deve ser para vencer os preconceitos que existem, que se ensinaram, que são nós, enfim. E, por outro lado, dar os direitos humanos como algo necessariamente coletivo, inclusive, somente quando nós incluímos coletivamente todos esses segmentos, que não tem sabedoria muito básica, que não tem saúde, que não tem educação, que não tem direito ao emprego digno, é que nós começaremos a vencer esse triste patamar da exclusão social no Brasil, que é um patamar de exclusão que somente faz aprofundar e aprofundar, aliás, aos direitos também individuais, e os direitos individuais, humanos, assim como as famílias que estão começando com o texto multicoletivo. Geralmente, eu penso que essa iniciativa é muito oportuna e muito bem-vinda para que possamos coletivamente construir esses esforços, construir esses esforços para vencer essa grande barreira social, que é uma barreira imposta de céu para baixo. As elites do Brasil, a casa dominante do Brasil, esses segmentos, interessa essa permanente exclusão social. Interessa essa permanente força de trabalho meio amorça, que pode ser utilizada a qualquer momento, de qualquer forma, e também pode ser manipulada naquilo que se diz um dia, que se chama a opinião pública, que se chama a mesma opinião pública, que na verdade a opinião pública não é coisa alguma, opinião transformada em pública com força do desejo e da vontade de uma elite repensora que quer guiar essas pessoas como uma gada ou comungada dos seus pontos em vista, dos seus pontos em vista. Enfim, acho que nós atarecem dois, nós atarecem errado, mas obviamente que o nosso compromisso é esse e nós estamos aqui para formar esforço no sentido dessa posição. Muito obrigado, se desculpe pela voz. É um pouco de brinco, e necessariamente carne de mojão e espéio de pimenta. Muito obrigada, senhor Marcelo. Obrigada. 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 E dá-te de ver, não dá-te de ver